gente é mesmo que você quer gente vem na dela olha que mesa mais chique essa daqui gente para quem gosta da madeirado olha que arranjo maravilhoso ficou perfeito olha o pé dessa mesa pessoal olha essa outra aqui ó que maravilha e 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